Viva hambúrguer! Hambúrguer? Hambúrguer! A dona Beatriz é que sabe o resto da história. Esta senhora é a Beatriz, não é? Está tudo bem dona Beatriz? Tudo bem, obrigado. Eu sou muito bebe. Não é nada. É só faz reconto que eu já vi que a senhora não bebe nada. Não, só bebo por aqui. Está bem disposta? Muito bem. Está a gostar da festa? Muito, muito, muito. É uma festa portuguesa. Tenho que arranjar para aqui um namorado para casar com a sua viúva. Oh, eu sou soltairo. Então vamos casar os dois? Quero-me a mim? Quero-me. Vou casar em Hamburgo. É a minha outra? Eu sou de Miranda do Douro. Eu gosto tanto de Miranda do Douro. Eu sou de Miranda do Douro, cara. Ah, Bragança. Estão atrás dos montes, não imagina. Ai, ai, ai. Há aqui uma noiva! Viva a noiva! Então, ouvi-te dizer que vai casar? Claro. Certeza? Certezinha. Vai casar cá ou em Portugal? Em Portugal, claro. Claro, porque não havia outra possibilidade. A casar? Em Portugal, tema Portugal. Minhota? A rigor. Só minhota, com muito gosto. Cidade? Que do Basto? Ai, boa terra. São as damas do Nour? São, são. Meu marido, não é que anda? Estava a Mosterdão. Ah, foi para a Mosterdão? Passearam. 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 Eu não deixava. É porque a Mosterdão é assim uma cidade muito... O noiva é de confiança. E quem foi com ele? É de confiança também? É, também o irmão e os amigos. Está tudo bem. Ui, tudo em família. Bom, olha, é muito melhor ele ligar de vez em quando. Está cá a trabalhar ou a estudar? Sim, a trabalhar já há muitos anos. O que é que são muitos anos? Já estou cá há 26 anos. 26 anos? É uma jovem, mas estou aqui. Não, não nasci, felizmente. Felizmente nasci em Portugal, mas só vim com 3 anos para cá. Muito bem. E vai a Portugal com regularidade? Coência, Natal e no verão sempre. Como é que é a juventude imigrante? Se nós sabemos, estamos a celebrar 50 anos de imigração de Portugal e Alemanha. Como é que é a juventude imigrante de Portugal cá? Dão-se todos bem? Quem encontram? É louca? É muito bom. É muito bom. Eu dei aqui na escola portuguesa e fiz muitos amigos portugueses. as provas muito determinadas. Sim. É muito bom mesmo, não é? Falou bem a noiva? Viva a noiva! 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 Já percebi, meu amor. Já obrigado. Nossa urgência! Cumprimentos para a Ericeira, para Viseu, para Nelas! Para Viseu que é o teu marido! Para Nelas! Para os olhos da Alfeira! Para o Algarve! Até parece que é tudo a lá, mas é pessoalmente... O seu marido é de Viseu? É, Viseu, Viseu! Onde está a minha mãe? Vigilhos, mãe! O que está, mãe? O Alvinho! Altevinho, o Inagro da Costela! E na Diana, para o Ibro, para os meus filhos, carqueiro, para toda a família. Para a minha filha Lórica, meu gerro e toda a família. Obrigado, saúde. Para a mente, muita saúde. Vamos avançar, para aqui. Para a minha mãe, para a minha família, para a filha verde, para a minha irmã que está na América e Nova Iorque, para os meus irmãos que estão na França e os meus irmãos estão na Espanha. Olá mãe. Para a minha mãe, para o que tu, para a minha mãe, para a minha mãe, para a minha irmãs, tudo bom. Para eles que estão de coração de cima. Para a minha mãe, para a minha mãe, para a minha irmãs, tudo bom. Para a minha mãe, para a minha mãe. Como é que está a mãe? Está em Braga? Está em Braga, sua irmã? Está em Braga. Está em Braga, sua irmã, sua irmã? Está em Braga, sua irmã? Beijinho à avó, manda lá. Beijinho à Maria. Beijinho, beijinho, beijinho. Que maravilha. Se ligou agora. Três lados. Um beijinho para a palma de Varzila. É toda a vida. O único de Varzila. O único de Varzila. Morinjo. Morinjo. O que está? O que está? O que está? Marotos. Marotos. Beijinhos para Portugal, Almada. Beijinhos para Portugal, tuto da minha família e meus amigos. Quanto tempo é que não vai a Portugal? Por acaso estive lá duas semanas atrás. Duas semanas... E o país é que diz era, já não vou há dois anos... É, mas fui de férias porque já não ia há nove meses e então precisava ir a Portugal. Sempre que lá vai, apetece voltar. Sim, apesar da Pai a ser boa, claro, mas me gosto de sempre de voltar. Obrigado, saludo. Muito bem. Olá, beijinhos para si. Oi, Mariana. A Mariana quer mandar um beijinho para o Paulo. Felicidades. Muito obrigada. A quem é? Dia 25. Sorte. Seja uma hora pequenina também. A pensar. Saúde. Oh, Hélder, Jerónimo, se fazes de ouro, um beijinho para a Liliana, um beijinho para a Mara, um beijinho para a Fatma, que é a minha mulher, que as adoro muito. Obrigado. Sim, sim. Me torna-te mais complicado. Para a Pedra Salgada, para o pessoal lá na Grã. Viva as Termas. Termas a Pedra Salgada. Ok. Vamos para a Fá. Deus, Deus, Deus. Beijinhos para estar aí para o Jacos, para a Visele e beijinhos para a Esmorista, que também são de Esmorista. Esmorista? Oh, que grande cidade. É verdade, é ela. Beijinhos da Longa. Da Longa, vamos lá para a Semana, não é? Ora, muito bem, terminou o nosso tempo. Eu vou continuar aqui em Hamburgo para ter esta festa portuguesa. Viva o beijinho ao Santiago, que eu estive a trabalhar para ele. Viva o beijinho, Santiago. Vou continuar em Alemanha, aqui em Hamburgo, a partilhar convosco uma festa portuguesa. Antecipar o mês de junho de Hamburgo para o mundo inteiro. Oh! Oh! Oh!